O lugar é bonito, gente É um restaurante muito legal Eu gostaria de saber se aqui tem Wi-Fi Acho que aqui não tem Wi-Fi Não tá pra mostrar se ali tá O lugar é bonito, gente Bonito, mas o Wi-Fi daqui não é bom Vamos ver se tem alguma coisa ali que me interessa comprar Agora eu não sei o nome dessa parada aqui O que é isso? Olha a bolacha que me interessa Porra Que maria Muito caras coisas aqui, gente Caramba, umas bebidas As bebidas E aqui não é? Vamos dar uma olhada ali pra fora Não vai saber o nome dessa parada É Aqui não tem Nada, não acaba Não tem nada não aqui Nosso ônibus ali Um prêmio Ar-condicionado Marco Polo G7 Bom, tijo Esse ônibus é bom Tem porta USB Mas não tem Wi-Fi Nem o hipocrédito Vou ver aqui Não tem Não tem o hipocrédito É esse daí não Galera, nosso ônibus não é esse daí não Esse é Aracaju Nosso ônibus deve ter que fazer um Sei lá, uma limpeza Não sei É esse daí não Vou ter trazido do carregador Vamos sentar um pouco aqui Isso aí, galera Vamos ver se o que lugar que é esse Tô dando um destaque Olha ali galera Lá no fundão O Itapemirim Não sei se dá pra ver direito Porque tá muito longe Tá vendo onde é E o zoom deixa muito ruim Mas olha só Lá no Itapemirim ali Abandonado de ação Mas não é esse daí não Não é esse daí não Os caras tão indo manjado Olha o nosso Tá esse aí É galera Já tô longe de casa Graças a Deus já tô Mais perto Do que o Do meu objetivo Do que longe Né Terça-feira chegarei lá Acho que agora eu tenho Que é o nosso Que vem chegando ali Pra gente já Seguir viagem Deixa eu ver se é Acho que não é não É, ele sim É o meu dozinho É o nosso bichão Olha aí Meu dozinho de São Paulo Agora vamos seguir viagem Graça de Deus aí É o mesmo O mesmo do outro Só muda o prefixo Fabricação Essas coisas Mas é o mesmo Premium G7 Marco Polo G7 Vamos lá Agora eu vou subir Vamos lá Música 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 Então esse contígio Não é da São Geraldo É o mesmo contígio da São Geraldo Só que a pintura dele é da contígio mesmo Então eu não sei se é por isso Não sei o que dizer Mas aqui está tudo diferente Estrada aqui Tudo lugar diferente Não é igual o lugar que Eu passava quando viajava Bem nos antigamente Bem nos antigamente mesmo, lá quando eu era criança Deixa eu ver que dessa penúltima vez Que eu fui em 1997 Eu tinha 19 anos Então Era adulto E ainda continuava a mesma estrada de sempre Mesma rota Mesmo Mesmo percurso Então Modificou muito Estou vendo que estão muito diferentes Está parecendo ao mesmo tempo Minas Mas não é Não é Minas Não é 29 Não é 29 Você vai no meio Mas não vai sem ver Com a força comigo Com a força tem que ir lá Porque é Saca de mulher Saca de pé Não, é Tipo, não bate Igual né Aqui não tem uma placa dizendo o estado que é, se é Minas, se é meu Espírito Santo, o Bahia ainda não avisa não. Não dá pra saber que lugar que é. Qual é o lugar dos bairros, mas não conheço o nome dos bairros. É cidade. Ah, jacaré também. E estamos rumo a São Paulo. Estamos mais perto de São Paulo do que perto de Primeirozinho. Né? Daqui a pouco tem uma parada, eu acredito eu. Aí eu só vou filmar um pouquinho lá na parada, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Creio eu, galera, que agora aqui será a nossa última parada antes de chegar até São Paulo. Eu acho, né? Não sei. Eu acho que é, gente. Eu não sei dizer pra vocês. E aí, galera? Estou aqui em um presente Rio de Janeiro, né? A parada grande que tem aqui da Graal. Uma das paradas mais caras que tem. E aí, galera.